Na zona norte de Leos, vou tá fazendo aqui a trilha da Matinha, um percurso aí de 5 quilômetros, tá bom? Você vem comigo aí curtindo essas imagens, eu não vou me alongar muito nessa narrativa do vídeo porque eu quero que você fique com essas imagens e com um som maravilhoso, tá bom? Da natureza, é um vídeo relaxante, a trilha se inicia aqui nesse ponto, ó Eu vou subindo aqui devagar, devagarinho, choveu bastante essa noite, mas a trilha é de nível moderado, tá bom? Não tem grau de dificuldade, zona norte de Leos, Tony na trilha, trazendo mais esse conteúdo pra você, tá bom? Deixa o seu like, compartilha pra geral e o mais importante, participe comigo aí através dos comentários, beleza? Fique comigo até o final do vídeo, que esse vídeo tá maravilhoso, que eu fiz exclusivamente pra você, hein? Vai vendo aí! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Então, participe comigo através dos comentários aí, dizendo aí, deixando o nome de alguma dessas espécies de flores que aparecem aí no conteúdo, beleza? É isso aí, segue o vídeo. Olha só, agora temos aqui uma cena raríssima, tem um pequeno lago aqui e aqui tem um casal de frango d'água, tá bom? Com dois filhotes, é uma cena realmente rara, esse pássaro é muito arisco e muito difícil de ser filmado, tá bom? Exclusivo aí pra você, ó. Então, vamos lá, vamos lá. O que é uma pessoa maior? Ou é uma pessoa maior? Ou é uma pessoa maior? aqui minha galera, para você que não conhece isso aí é um formigueiro tem vários aqui ao longo dessa trilha, dessa mata que é de preservação muitas espécies de plantas muitas espécies de árvores muitas espécies de insetos de animais, é um local realmente maravilhoso, olha só que interessante essa espécie aqui de aranha, você olhando bem aí o abdômen dela, parece a um rosto, se você focar bem parece um rosto, aqui estão sementes da seringueira beleza, aqui mais na frente tem uma roça de seringa, uma plantação de seringa e essa é a semente dela minha galera, eu vou mostrar aqui agora a você um cupizeiro do mato isso aqui é uma casa de cupim, eu vou mexer aqui para você ver você vai ver eles se mexendo existe milhões e milhões de cupim aí nessa casa, tá bom? aqui na frente agora eu vou mostrar a você uma espécie de sapo que tem aqui se você tiver um olhar atento você vai ver muitas espécies de pássaros, de insetos tá bom? em meio a trilha agora eu vou mostrar a você aqui uma situação que me deixou indignado, que foi uma pessoa que certamente fez trilha aqui usufruiu da natureza e depois deixou o rastro aqui dele que foi essa garrafa de água tem que ser uma pessoa totalmente sem noção minha galera, estamos chegando aqui ao final desse vídeo tá bom? eu espero que você goste desse conteúdo tenha gostado desse conteúdo fiz com muito carinho para vocês estou aqui agora na roça de seringa um seringal como é conhecido e aqui agora eu vou mostrar a você essa espécie de cobra que eu encontrei também e que me deu um susto muito grande valeu vou fechando esse vídeo por aqui e até a próxima com mais um conteúdo tamo junto tchau tchau tchau